Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas aqui no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Vocês meninas, por favor, não se esqueçam de curtir o vídeo. É o que eu tenho falado aqui. Eu dou para vocês o meu tempo e o meu conhecimento. E em troca, eu só peço que vocês curtam o vídeo. É claro, se vocês gostarem do conteúdo. Curtam o vídeo, participem ativamente, compartilhem-se. Cada uma de vocês compartilhar na rede social de vocês esse vídeo vai já estar ajudando muito o canal a crescer. Então é assim, hoje nós vamos fazer um pano de prato, um barrado de pano de prato. Eu sei que muitas meninas aqui no canal ajudam a renda familiar com venda de pano de prato. E é isso mesmo, pano de prato, gente, vende o ano inteiro. Só que você tem que se aprimorar na qualidade dele, né? Você tem que diversificar. Então eu estou sempre trazendo novidades para vocês, tá? O meu pano de prato, ele tem um barradinho, que é o barrado secundário, com um elozinho de tecido para pendurar, para a dona de casa pendurar. Essa é uma das diferenças dele, né? É um diferencial dele. E eu sempre trago também novidades de pet-a-plique, tá? Para vocês fazerem. Vou perguntar, ah, preço. Vou dar logo preço. É uma sugestão, tá, gente? Porque o ideal é vocês calcularem o valor de cada material utilizado, o tempo que vocês levam para fazer e colocar uma percentagem em cima. Mas eu vou dar uma sugestão de preço. A minha sugestão de preço de pano de prato, que é o quanto eu vendo, é de R$15 a R$18. Vocês podem fazer, vender mais e podem vender menos também. Façam o cálculo e façam uma pesquisa no entorno de onde vocês moram, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link da aula, onde eu converso e mostro para vocês como eu faço para calcular pedaços de retalho, pedaço de elástico, pedaço de aviamento, calcular o tempo de trabalho e o valor. Como eu faço para colocar o valor nas minhas peças, tá? E vou perguntar uma coisa a vocês, gente. Eu moro em Vilar dos Teles, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, muitas meninas me perguntando. Eu moro no Rio de Janeiro, mas não moro na cidade do Rio de Janeiro, não. A minha cidade é São João de Miriti. Eu moro num bairro chamado Vilar dos Teles, que há 20 anos atrás ficou muito conhecido como Cidade do Dins, porque tinha muitas lojas de jeans, muitas fábricas de roupa jeans. Aí ele ficou muito conhecido. E é uma cidade bem gostosa de se viver. E eu tenho lojas, né? Assim, o meu bairro fica entre Nova Iguaçu e Caxias. São dois polos comerciais, então é facinho de comprar as coisas. E vocês? Agora quem está curioso sou eu. E vocês? Onde é que vocês moram? Qual é a cidade? Que estado? É fácil de comprar o material? Como é que vocês fazem pra comprar o material? Né? Coloca aí nos comentários. Eu quero conhecer um pouquinho de vocês também. Então, é isso que vocês vão fazer, que nós vamos fazer agora. Façam pra vocês. Façam pra dar de presente. Façam pra mim. Então, gente, pra fazer o nosso pano de prato, nós vamos precisar de um pano de prato. Se você compra o seu pano de prato embainhado, ele provavelmente vem com bainha nas quatro pontas. Você vai tirar ou cortar a bainha nas pontas, onde você vai colocar o barrado. Eu compro o meu pano de prato, eu compro ele a metro, corto 70 por 50 e faço a bainha nessas duas laterais aqui. Quem acompanha o canal sabe que eu costumo fazer o barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado principal, que é um barrado mais vistoso, mais decorativo, bonito e tal. E faço na outra extremidade um barradinho pequeno com um elozinho de tecido pra dona de casa pendurar. Esse eu costumo chamar de barrado secundário. Não vou ensinar nesse vídeo o barrado secundário, porque tem alguns vídeos atrás que eu tô sempre ensinando. Então, acaba sendo redundante. Quem tá chegando agora, eu vou deixar na descrição desse vídeo a aula onde eu ensino a fazer esse barradinho secundário que não tem mistério e agrega muito valor à sua peça, tá? Torna a sua peça única. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o... Nesse vídeo, nós vamos fazer o barrado principal. Pra fazer o barrado principal, nós vamos precisar de um pedaço de tecido, né? Um retorno de tecido. Ele no assim é 12 centímetros, tá? Ele assim é 12 centímetros. Mas aqui na largura, ele tem a largura do seu pano de prato, mais 3 centímetros. Que é pra sobrar 1 centímetro e meio de cada lado, pra fazer o acabamento, tá? Além dessa tira de tecido, nós vamos precisar de um bordadinho inglês. Eu peguei esse daqui, que ele é decoradinho, ele é coloridinho na ponta e ele é mais estreito. Mas pode fazer com o outro também, que é a mesma coisa, tá? Um passa-fita e uma fita. A fita eu escolhi marronzinho, pra combinar com o pete-a-flique que a gente vai fazer, tá? Só isso nós vamos precisar. Então é assim. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o nosso barradinho, nós vamos separar o nosso tecido de pano de prato. A gente vai separar. E nós vamos preparar o nosso barrado, tá? Que a gente vai preparar o barrado pra depois colocar ele lá. Então é assim. O nosso barradinho, eu dobrei, ó. Eu dobrei ele assim e fiz um pique na dobra. Que isso vai centralizar ele, tá? Eu fiz um pique aqui na dobra e do outro lado eu também vou fazer o pique, ó. Tá? Agora vamos ao bordado inglês, a quantidade do bordado inglês. Então é assim. Nós vamos fazer um babado. Sempre que nós vamos fazer babado em algum lugar, o que a gente faz? Qual é a medida? Padrão. É. O nosso tecido, o material que a gente vai fazer o babado, ele tem que ser o dobro do local onde a gente vai colocar o babado. Então você vai medir a sua, o seu barrado e vai dobrar, ou seja, vai dobrar o tamanho, entendeu? Dobrou o tamanho e cortou. E é esse tamanho aqui. Então, a quantidade de bordado inglês vai depender do seu barradinho, tá? Você vai dobrar o tamanho. Se for 50 centímetros, vai ser um metro. Se for 40, vai ser 80 centímetros, tá? Aí nós vamos dobrar esse bordado inglês aqui, ó, ao meio. Você vai fazer um pique no bordado inglês, dobrou ao meio e fez um pique, ó. Pique pequeno, tá, gente? Fez o piquezinho, tá aqui o pique. Aí você vai botar ele frente com frente, pique com pique, aqui, ó, tá? E alfinetar, ó, e vai alfinetar. E essa ponta aqui, aqui, e alfineta também. A mesma coisa do outro lado. A pontinha, aqui. Então, nós vamos fazer babado aqui, tá? O babado vai ficar aqui, com esse excedente de tecido. Então, vamos lá. É só ir dobrando e alfinetando. As preguas, tá? Pode fazer franzido também. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? E nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui, com retrocesso. No início, o retrocesso no final. Prestem atenção que eu não fiz prega aqui, ó, na beiradinha, não. Nem de um lado, nem de outro. Porque, justamente, essa beiradinha, nós vamos fazer o acabamento do nosso pano de prato. Então, não tem necessidade de prega aqui, tá? E vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Ó, tá assim. Lembra que eu pedi pra botar frente com frente? Porque vocês vão virar assim, tá? Desse jeitinho aqui. E com a ajuda do ferro. Sempre. Né? Ó, vocês vão virar aqui. O avesso dele vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Normalmente, o que eu faria? Eu rebateria essa costura aqui pra não ficar soltando. Mas, nós vamos colocar um passafita aqui, ó, tá? Então, é assim. Nós temos que ter em vista que esse meu babadinho, ele vai ficar pra cima mesmo. Então, o passafita vai ficar aqui, ó. E nós vamos costurar o nosso passafita na beiradinha. Deixa eu virar pra vocês. Aqui, ó. Tá? Nós vamos costurar o nosso passafita aqui, ó. Na beiradinha, rente ao tecido. Nós vamos passar uma costura na parte acima da fita. Ó. Parte aqui em cima da fita. E na parte de baixo da fita também. Tá? E ele vai ficar assim. Vai ficar aqui o passafita. Beleza? Então, nós vamos lá pra máquina. Não precisa de retrocesso, porque ali vai ser... Aqui na beirada, nós vamos dobrar pra fazer o acabamento no nosso barraco, tá? Então, não tem necessidade de retrocesso, não. Costura reta. E esse jeitinho aqui, ó. Tá? Ó, que gracinho. Aí, agora, nós vamos pegar. Porque o nosso barrado tá pronto. Agora, nós vamos colocar o nosso barrado aqui. No nosso tecido de pano de prato. Então, é assim. Eu cortei a metade da arela, tá? Fiz um pique no meio, ó. Dobrei. E fiz um piquezinho. Pra poder centralizar, saber aonde é o centro do meu tecido de pano de prato. Ele tá aqui, ó. Com o avesso, pra cima. O nosso barradinho... Lembra que eu fiz também um pique? Eu fiz um pique dos dois lados? Tá aqui, ó. O pique dele. Tá? Então, nós vamos colocar esse nosso barrado aqui, pique com pique. O barrado também com o avesso pra cima. Tá? E nós vamos estabilizar. Nessa fase aqui, eu costumo dar uma passada nele em cima do pano de prato. Porque ele vai aderir completamente. Vai ficar esticadinho no pano de prato. Tá? O acabamento fica melhor. Nós vamos alfinetar aqui do lado. Desse ladinho aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele rente ao tecido. Ó. Rente ao tecido. Bem rente, tá, gente? E vamos vincar. E vamos alfinetar. Tá vendo? Rente ao tecido. Isso vai ajudar no acabamento. A mesma coisa nós vamos fazer deste lado. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá pra máquina e vamos passar uma costura daqui, aqui, de um pezinho de máquina. Com retrocesso no início e retrocesso no final. E vai ficar assim, ó. Ó. Um pezinho de máquina, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse barrado pra frente, né? Só que antes de virar ele completamente, nós vamos abrir essa costura aqui, ó. Com ferro, a gente vai passar com a costura aberta. Chegou Violeta, querendo carinho. Vivi, deita aí. Violeta, tô com ferro, amiga. Vocês conversam, cara, com os bichinhos de vocês. Aqui em casa eu converso. A gente bate o maior papo, né, Violeta? Abrindo a costura assim, ó. Tá? Desse jeitinho aqui. Porque assim, quando vocês virarem pra cá... Ó. Quando virar pra cá, sabe? Violeta, deixa a mamãe tirar você daqui. Pera aí. Deita aqui na cadeira, amor. Fica deitagem aí na cadeira. Pronto. As meninas verem direitinho. Ó. Porque quando a gente virar pra cá, ó. Fica muito mais fácil fazer esse acabamento aqui, ó. Perfeito. Tá? Abrindo a costura. Ó. Tá? O ferro, gente, é fundamental. E como lá nós dobramos direitinho, olha aqui. Ó. Fica certinho, tá? A gente vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Nosso barrado, tá? Então, é assim. Nós vamos costurar... Deixa eu mostrar aqui do lado pra vocês. Nós vamos costurar aqui do lado. Nós vamos costurar até aqui, acima da fita. Nós não vamos costurar essa parte aqui do babado. O babado vai ficar soltinho, tá? Só acima da fita. O babado, ele vai ficar soltinho, tá? Então, aqui em cima da fita, a gente vira e vem aqui embaixo, tá? E a gente vai fazer isso, ó. Tchum. Aqui acima da fita. E aqui do lado. E eu vou rebater aqui embaixo. Tem pessoas que não gostam. Mas eu prefiro, pra evitar, de quando a cliente de vocês colocaram... Porque hoje, o mundo prático de hoje, as pessoas colocam mesmo na máquina de lavar, junto com tudo. E quando bater na máquina, isso aqui solto não fica assim. Então, eu costumo fazer uma costurazinha. Se vocês tiverem um pontinho trabalhado, fazem um pontinho trabalhado. Eu vou fazer a costura reta, tá? E tá aqui, ó. Prontinho, tá? Nosso barradinho. Então, vocês podem ver que o barrado em si, ele é assim, é fácil de fazer, é simples, não gasta muito material, é rápido de fazer. E o efeito é muito bonitinho, tá? Eu venho com a proposta de um pet-a-plique. Mas tem muita gente que eu sei que tem dificuldade de fazer pet-a-plique, não gosta, acha que fica muito caro. Então, eu... Vocês podem também colocar, ó, borboletas de fuchico. Ó, olha como é que fica bonitinho as borboletinhas de fuchico. Você pode botar as borboletas de fuchico complementando o barrado, ó. Pode fazer uma, pode fazer toda a extensão do barrado, as borboletinhas de fuchico. Pode botar elas assim como se estivesse voando, tá? Quem quiser aprender a fazer essas borboletinhas de fuchico, que elas agregam bastante valor à peça, tá, gente? Porque o fuchico é uma arte nordestina e cultura popular hoje em dia tá muito em alta, né? As pessoas valorizam muito, tá? Quem quiser aprender a fazer, é só colocar aí no comentário, que eu faço uma aula ensinando. É rapidinho essa borboleta de fuchico que eu faço. Rápido, simples e reaproveitamento de tecido, né? Eu venho com a proposta desse pet-a-plique aqui, ó. Tá? Que é o boneco de biscoito cozinheiro, é o molde dele. Esse molde vai estar no arquivo do grupo. Quem não está ainda no grupo, é... Quem ainda não faz parte do grupo aqui do canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo. Aí vocês vão clicar no link do grupo. Quando vocês clicarem no link do grupo, vocês já vão lá pro grupo. Automaticamente. Quando chega lá no grupo, aí vocês vão clicar em participar, tá? Aí clicando em participar, vai vir uma solicitação pra mim. E eu vou... Como é que se diz? Eu vou aceitar. Depois que eu aceitar, vocês podem entrar no grupo, postar peças de vocês. E vocês vão no arquivo. Lá no grupo, vocês vão em arquivo. Aí vai ter vários moldes. Procurem o molde pelo nome, que o molde não vai estar aberto. Vai estar o moldezinho lá fechado. Aí vocês vão procurar o nome. Boneco de biscoito cozinheiro. Aí clica, baixa no seu computador e imprime. Tá? Ou baixa no seu computador e copia da tela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link da aula de patch-applique, e o link da aula de caseado pra patch-applique. O link da aula de patch-applique, eu ensino como tirar o molde da tela do computador, sem precisar imprimir. Eu sei que algumas pessoas não têm impressora, e querem fazer na hora, não tem tempo de ir numa lan house, em algum lugar, e acabam não fazendo. Então eu vou deixar o link do patch-applique. E essa aula de patch-applique, eu ensino a fazer o patch-applique sem papel termocolante, que eu sei que algumas pessoas também têm dificuldade de achar na sua cidade. E na aula de caseado, eu vou deixar o link da aula de caseado, que é a aula onde eu explico direitinho, mostro a linha que eu uso, a posição da agulha, como que eu faço o ponto, tudo direitinho, tá? Então é isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu corto cada peça separadamente, desenho num papel termocolante. Do papel termocolante, eu passo pro tecido que eu quiser, o tecido da minha escolha. Depois que passar pro tecido, eu vou passar aqui pra o pano de prato, tá? Simples. Então das peças todas separadinhas aqui, eu geralmente eu faço assim, eu coloco o meu desenho do patch-applique na minha frente, porque aí fica mais fácil pra ir colocando ele aqui. Eu fiz, eu dobrei o tecido do pano de prato e fiz um vinco. Pra quê? Pra que com esse vinco, eu vou ter a noção onde é o meio, vou centralizar o primeiro desenho. Eu sempre faço assim, o primeiro, aí depois eu faço os outros iguais, tá? Eu monto o primeiro, o do meio. E tá aqui os três bonequinhos já prontos, tá? Desse jeitinho aqui. Aí agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e fazer um caseado em torno de cada peça, tá? E aqui tá, ó, prontinho o nosso caseado, ó. Tá? O que falta aqui são pequenos detalhes, é o olhinho, a boca dele, né? Então é assim, deixa eu... Eu vou mostrar aqui o desenho pra vocês verem. Ó, ele tem olhinho, ó, e a boquinha. Um desenho super simples. Então, eu vou riscar... Vocês... Se vocês... Eu vou riscar, essa aqui é a caneta fantasma, tá? Que na verdade, eu compro, vem escrito assim, caneta mágica. Deixa eu ver se isso aqui dá pra vocês verem. Ó, vem escrito caneta mágica. Tá? Eu compro nas lojas caçula. Eu tenho uma branca pra tecidos escuros e tenho a azul, tá? Ela tem em preta e em vermelha também. A vermelha, se vocês não acharem a branca, a vermelha, ela dá pra riscar legal tecidos escuros também, porque aí aparece o risco, mas a branca é bem melhor. É assim, gente. Nós que trabalhamos com isso, independente se você faz pra vender ou se você faz pra dar de presente pros amigos ou você faz pra você ou se, sei lá, se você tem algum problema neurológico, alguma depressão, alguma coisa e você faz isso pra isso, independente de qualquer coisa, é legal aos poucos você ir comprando materiais que vão te facilitar a vida, tá? Então, por exemplo, se eu não tivesse essa caneta, eu poderia fazer com lápis, tá? Então, vocês podem fazer com lápis. Mas essa caneta aqui, gente, eu comprei a 5 reais. Não custa perguntar. Vai em locais onde vende artesanato em tecido, aviamentos, essas coisas, e pergunta, tá? Ela vem escrito caneta mágica. Então, com ela, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os dois olhinhos e vou fazer a boquinha sorrindo. Tá? Dos três bonequinhos. Aí tá, agora eu vou mostrar pra vocês uma outra caneta que eu utilizo muito. Porque, ó, nesses desenhos aqui do olhinho, vocês podem fazer um bordado, vocês podem pegar tinta mesmo de tecido com um pincel bem fininho e fazer. Mas tem essa caneta aqui, ó, essa caneta é a Micron 05, tá? Essa caneta Micron, não sei se tá dando pra vocês lerem. Acho que tá, né? essa caneta ela é muito utilizada pra nós, por nós que fazemos boneca, pra fazer o rostinho da boneca. Ela é uma caneta nanquim. Então, aonde você encontra essa caneta? Em papelarias que vendem materiais de desenho. Caneta nanquim. Então, ela é uma caneta nanquim que não é solúvel em água. Por isso, ela pode ser utilizada no tecido, tá? Porque a dona de casa vai lavar e não vai sair. O risco dessa caneta é bem preciso. Eu comprei essa caneta nas lojas Calunga. Ela não fica assim exposta, não. Você pergunta ao vendedor se tem caneta Micron, que aí ele vai te mostrar onde é que ela tá e você vai escolher. Essa 05, ela é boa pra fazer esse tipo de coisa. E ela é uma ótima caneta, tá, gente? ela não espalha a tinta. A tinta fica bem precisa. Então, com ela eu vou fazer o olhinho. Eu comprei ela 17 reais, tá? Nas lojas Calunga. E vai ficar assim, ó. Ó. postinho. Super prático de fazer, tá? Então, é esse o nosso barradinho. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Pano de prato é o que eu sempre falo. Pano de prato nós vendemos o ano inteiro. Só que você tem que oferecer variedade de tipos de pano de prato. E acabamento o bom gosto na escolha do material e das cores do tecido, tá? Aqui, se vocês forem ver, eu gastei pouquíssimo material, tá? E ficou um pano de prato super vistoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, façam pra vocês, façam pra dar de presente, façam pra vender. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.